Salve galera, estamos chegando aqui na Represa Bilis Para fazer uma pescaria Hoje dia 23 do 1 de 2022 Chegando agora e vamos meter macho atrás das traíras Para você que não é inscrito, se inscreva no canal Deixa seu like e compartilhe Tamo junto, um abraço, fui! E aí estamos aqui, eu Edson Equipe Casco Furado Domingo 23 de janeiro de 2022 Na Bilis Atrás das traíras Olha como que está isso aqui Não dá para enxergar nada Olha a neblina A neblina está embaçada Literalmente embaçada O tempo fechou tudo aqui agora Olha como que está Você não enxerga nem a represa Estamos no barranco, paramos para comer um lanche Não dá para enxergar nem a represa Não é nem uma hora, falta cinco para uma Olha como que está isso Quero ver para a gente ir embora Vamos dormir no mato hoje Não dá para enxergar nem a represa Não dá para enxergar nem a represa Some things are not the same As they were a year ago But all will be ok I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago E olha aí isso Não dá pra enxergar nada Neblina na bilis E aí Você trouxe farol de neblina? Trouxe? Contenta com o celular Liga o celular Vamos que vamos galera Não tem farol de neblina não Tá cedo hoje Não sei como não vai voltar não Mas vamos que vamos Um abraço galera Fica aí com essa imagem aí Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos mandar para a vida. Oi. Traíra vai para a vida. Traíra vai para a vida. Edson Santos, 40. Pescando na Bires. Tchau, tchau. Bora lá. Frog Hunter. E aí, galera, mais uma traíra, hein? Mandar para a vida, hein? Foi. Foi para a vida. Nada de régua. Eu quero só as de 50. As de 45 para cima já me ajuda. 37. Vamos lá. Vamos atrás dos monstros. Estamos aqui, ó. Voltando para casa. O Edson ali, ó. Veinho já está cansado. Não está aguentando mais remar. Eu já não estou aguentando mais pedalar. Mas tudo bem. Eu estou dedão. Mas na próxima eu pego. É nóis. Tchau. O que tem aí? O que tem aí? Ah, não. Eu vou dar entrevista. Eu estou me divertindo. Vira, vira, vira essa câmera. Não tem jeito. Ah. Ah. Não está mais sapateiro. Tá assim. Mas o conzol dobrou aqui na boca dela. Pera aí. Ai. Ela aguentou a essência. Ela não aguentou. Falta aqui. Vamos falar que eu não peguei. Tira a fotinha. Ah, não. Vamos tirar a foto. Vai lá, vai. Meu Deus do Deus. Que tamanho. Deu uma pancada forte, velho. Oi. Oi. Olha aqui. Olha o tamanho da criança. Turra. Que legal, irmão. Deixa ela cansar, pô. Pegando alicate. Não vai pegando o líder, não. Oi, que bonita. Nossa, foi tão pouco, velho. Olha, mostra aí. Filma em volta. Mostra para ele. Vamos ficar o ponto aí, ó. Olha, gente. Olha. Estão vendo, né? Olha. Olha, está bom. Deixa o alicate aí. Deixa o alicate aí. Espera aí, irmão. Que eu estou cavada aqui. Segura aqui. Deixa eu pegar o alicate. Vem. Olha. Pô. Meu Deus. E agora? Agora sim, ó. Deixa eu mostrar para vocês uma técnica que eu desenvolvi para pegar peixe. Espera aí. Vamos lá. Deixa o alicate aqui. Vem cá, bebezinho. Vem. Vem cá. Ah, atravessou. Olha, está segura ali. Está? Está? Está segura. Mas eu vou te ensinar uma coisa. A cabeça para baixo, o peixe fica mansinho. Olha o tamanho da atrasinha. Morreu. Morreu. Corte, 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 corte. Que bonita. Caramba, essa varinha está usando quantos livros é? Corte. Ah, porque é uma pegada boa, hein? É, morreu. Doze ainda é pouca para essas varinhas. Grande, né? Ah, não. Olha. Vai, amor. Olha aqui, olha aqui. Aí, vai. Tem uns 40 anos fácil. Deixa a régua em casa. Aí, povo do casco furado. O cara, quando não tem caiaque, ele fica na síndrome do caiaque ainda. Olha lá. Olha. Está louco. Está louco para ir lá na margem. Porque o barco não vai. O barco está apontado aqui com uns 50 centímetros de água. Ops. Dá um zoom aqui. Olha. 50 centímetros de água. Tem nada. Tem até o motoré que está levantado. O homem está lá. A situação que está o lugar. Está batendo uma acerração louca agora. Hã? Não, não. Tem que ir lá atrás. Lá atrás. Lá atrás. Lá. Está ponta a vara aqui, ó. Olha, está lá. Está fazendo uma érada. Está ali. Está rasinho, mano. E aí? Para quem que é esse peixe aí? Como que ele chama? Deixa eu ver. Edson. Caramba. Quem que é Edson? Edson. Para quem que é esse daí? Edson. O Edson Arantes do Nascimento. Pelé. Para você. Para você, Edson. Estava. Ó. Pegou na cagada. Porque ela veio na minha. Não. Ela veio na minha. Ela errou o bote no meu frog. Aí depois foi na dela. Aí eu falo. Henrique. Se eu não. Ô Henrique. É verdade ou é mentira. Se eu não falo para ela. Fiz garotinha para pegar esse peixe. Fica acordar ele. É. Cadê Henrique? Cadê o peixe Henrique? Está aí pensando um pouquinho. Aí Henrique. Cadê? Ah, não vendo. Cadê ele? Vou tentar levantar. Primeiro a gente vai. Vai de boa. Ah, que lindo. Ae, Henrique. Ae, Henrique. Deixa eu pegar um alicante. Aqui, Henrique. Aqui, ó. Depois dessa, né Henrique? Até a dor de cabeça passou. Ae, Edson. Valeu pela indicação de ter vindo pescar aí, viu? Opa! É nóis. Fazer o papel da preservação aí. É isso aí. Deixa na água. Solta aí que eu vou pegar ele amanhã para fritar. Ae, foi. Vai, amor. Vai, amor. Eu sou o Furada aqui é de SoulSax Passando pra dizer pra você Se você não é inscrito no canal Se inscreva Ativa o sininho aí Deixa o seu like E ó, compartilha hein Vamos que vamos Transcrição e Legendas por Querida Criança